Fala galera, beleza? Matheus aqui. Vou ensinar vocês a fazer o melhor pretinho caseiro aí do Brasil, melhor do Brasil. Então vocês vão ter que ter o que? Açúcar, água sanitária e vinagre, beleza? O que vocês vão fazer? Então com o açúcar você vai pegar um funil, vai abrir a tampinha, vai destampar, vai tirar um pouco de coisa que tem aí na garrafinha que você roubou da sua mãe. Vai colocar aqui e vai colocar até aqui mais ou menos, até a primeira risca aí da garrafinha de Gatorade que você é pobre e você roubou do supermercado. Pode colocar açúcar, me dá uma chacoalhada para descer mais rápido. Vamos lá. Pode colocar o açúcar aí sem dó. Se o açúcar estiver caro aí na sua cidade, então não compre. Então não faça pretinho, depois eu sujo mesmo. Vamos lá, vamos colocar. Depois, segundo passo aí vem água sanitária, beleza? Tá quase, tá quase dando. Aí uma tá lagadinha só. Mais uns 50 centavos aí de açúcar. Aí ó. Beleza, colocou o açúcar até a primeira risca aqui da garrafinha. Agora, segundo passo, vem água sanitária. Água sanitária, cuidado, se cair vai manchar roupa, vai perder calça, vai perder camiseta, na calça preta mesmo, que é uma tristeza. Ó, vamos colocar água sanitária, quase encher. Coloca uns três dedos acima do açúcar aí, ó. Quase encher de água sanitária. Fique com muito cuidado, hein? Senão vai ficar caro o pretinho. Bem calmo, ó. Vai colocando devagar, porque até chegar ao final lá do... Da garrafinha, tem açúcar pra atravessar. Dá uma chacoalhadinha nele. Espera descer. Eu vou tampar, ó. Uma dica aí, cadê a tampinha dele aqui? Ih, rapaz, perdi a tampa. Tampa ele aí, ó. Tampa ele, dá uma chacoalhadinha pra ele descer até o final do açúcar lá. E depois coloca mais um pouco de água sanitária, beleza? Vamos ver aí, ó. Ó, agora misturou tudo. A hora que misturar tudo... Você coloca mais um tiquinho de água sanitária. Pra que água sanitária? A água sanitária é pra ela grudar no pneu. Pra ela grudar no pneu. E o açúcar é pra dar brilho. O famoso bala de camelo. Melhor pretinho da região. E agora, você sobra uns dois dedinhos aí, ó. E coloca o restante de vinagre. O vinagre é pra não grudar formiga por causa do açúcar. Então, ó. Coloca um pouquinho do restinho de vinagre aí, ó. Rapaz, ficou meio verde o negócio aqui. Aí. Beleza. Agora, ela vai fazer o quê? Vai fechar bem e mexer esse negócio aqui pra ver se ficou bom. Mexer agora ele aí. Rapaz, ficou meio... Meio verde. Será que vai ficar bom? Mexe sem dó. Sem dó da vítima. Agora, o último passo. E não menos importante. Aí vai testar, né? Já pega aquela buchinha que você roubou da sua mulher aí, ó. Tudo cheio de pelo de cachorro. E vamos lá no pneu do carro testar. Parece que misturou bem. Virou meio que uma limonada. Tinha vontade de tomar uma talagada esse negócio aqui, mas... Vamos lá experimentar agora. Vê se ficou bom. Vem aí, câmera bem. Vem aí, câmera bem. Vamos ver aqui nesse pneu mesmo aqui que tá... Uns três... Três meses já sem passar pretinho nele. Ó, vocês já acabou de ver. Eu acabei de fazer e nós já vai dar pra ver se ficou bom. Beleza? Aqui não é... Não tem corte não no vídeo. Aqui é totalmente ao vivo e as cores. Cuidado pra não colocar na roupa, hein? Colocou na roupa, fodeu tudo. Vai, tô com medo, pai. Passar a roupa, rapaz. O quê? Ó isso. Dê uma tomada de perto aí pra nós ver. Ó. Rapaz. Não é que fica bom mesmo? Nós tá na terra aqui? Aí então vai grudar um pouquinho de terra. Mas pelo que eu tô vendo aqui... Ficou top, hein? Ficou top. Nós vai passar nele... Ficou top ou não ficou, Bruninha? Ficou. Ficou bom. Bruninha, nosso cameraman aí. Moleque profissional. Quiser contratar ele pra fazer seu vídeo também, vou deixar o contato dele na descrição do vídeo aí. Rapaz, ó. Não tá grande. Não tá grande. Deu. Deu uma diferença ou não deu, Bruninha? Fale a verdade. Deu. Agora filme de trás, ó. Filme bem esse aqui, ó. Olha pra você ver. Filme de trás lá pra nós ver como que tava. Olha o jeito que tava esse daqui. Melhor pretinho da região. Melhor pretinho que você vai encontrar no Brasil. E aí, o que é que tem que fazer se gostou do vídeo, Bruninha? Tem que deixar o like e se inscrever no canal. É, isso daí mesmo. Não esquece não, seus pinguelos mole. Aí, ainda tem que ativar o sininho pra quando sair vídeo no voo, é só pra clicar pra assistir. Isso mesmo. Escutou o moleque aí, né? Chama. Falou pra vocês.